Hello people! Tudo bem, gente? Hoje nós vamos falar como colocar palavras no plural, em inglês. No português vocês também têm os plurais irregulares? Você fala uma mão, duas mãos. Mas não fala um pão, dois pãos. Um limão, dois limões. Mas não fala um irmão, dois irmões. Devia. Então vocês têm umas regras diferentes. E tem outros plurais que vocês não possuem, isso que eu não me conformo. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu falava Nossa, pra vir pra cá eu tive que pegar dois ônibus esses. Vocês não têm plural de ônibus? Como assim? Um ônibus, dois ônibus? A gente tem, ó. Vocês vão ver o plural de ônibus hoje? Nós temos. A regra geral, independente de uma palavra acabar com consoante, independente de uma palavra acabar com vogal, a regra principal, pra mais de 90% das palavras, é mais S. Quer dizer, o S é o plural no inglês. Então livro, book, quer dizer livro. Se eu quiser falar livros, eu vou acrescentar um S no final. Books. House, quer dizer casa. E aí se eu quiser falar casas, acrescento um S no final. Houses. Car, significa carro. Se eu quiser falar carros, cars, acrescento um S. Então repita comigo. Books. House. Houses. Car. Cars. Agora aqui. Daqui pra lá são as exceções. Cuidado gente, parece muito com a regra de verbos, mas não é. A regra de verbos na terceira pessoa, no singular, no presente, é O, S, X, S, H, C, H. Aqui não. O O não tá aqui, porque o O tá ali. E tem o Z, acrescenta-se o Z. Então parece com a regra de verbos, mas não é. Se um substantivo em inglês acabar com S, como o caso de bus, ônibus. Acabar com X, como o caso de tax, taxa ou imposto. Acabar com SH, como brush, escova. Acabar com CH, como beach, praia. Ou acabar com Z, como o caso de bus, zunido, zumbido. Né? Bzzz. Esse tipo de barulho é bus. Zunido, zumbido. Você acrescenta ES pra colocar a palavra no plural. Então vamos lá. Se eu quiser falar ônibuses. Buses. Plural de ônibus. Buses. Se eu quiser falar taxas ou impostos, né? Aí muda o som no português, né? Imposto. Eu tenho que pagar imposto, eu tenho que pagar os impostos, né? Muda o som, né? Mas não é cachorro, cachorro. Se tinha que ser. Bom. Taxas ou impostos. Taxes. Brush. Escova. Se eu quiser falar escovas. Brushes. Beach. Praia. Se eu quiser falar praias. Binches. E S no final. Buzz. Zunido ou zumbido. Se eu quiser falar zunido, zumbidos. Buses. Entenderam a regra do S, X, S, H, C, H e Z? Repita comigo. Bus. Buses. Buses. Tax. Tax. Taxes. Taxes. Brush. Brush. Brushes. Brushes. Beach. Beach. Beaches. Buzz. Buzz. Buzzes. Buzzes. Yes. Agora aqui. Plurais de palavras que acabam com Y. Igual a regra de verbos. Consoante mais Y ou vogal mais Y. Como assim? Vamos começar pelos três primeiros exemplos. Se uma palavra em inglês acabar com Y e antes do Y tiver uma vogal, A, E, I, O, U. Só acrescentar S no final. Então, day quer dizer dia. Boy quer dizer menino. Toy quer dizer brinquedo. Então, se eu quiser falar dias, eu vou acrescentar um S. Days. Se eu quiser falar meninos, boys. Se eu quiser falar brinquedos, toys. Só acrescento S. Repita comigo. Day. 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 Boy. Boy. Boys. Toys. Toy. Toys. Toys. Agora. Se uma palavra acabar com Y. E antes do Y tiver uma consoante. Como é o caso de baby. Tem B antes. Como é o caso de candy. Tem D antes. Como é o caso de city. Tem T antes. Igual a menos Y. Então, olha lá. Vou tirar o Y de baby. Vou tirar o Y de candy. Vou tirar o Y de city. E acrescento IES no plural. Então, baby quer dizer bebê. Se eu quiser falar bebês. Babies. Candy quer dizer doce. Mas é doce? Substantivo. Não é meu café tá doce, meu café tá candy. Não, não é. Aí é sweet nesse caso. Só que candy não é também aquele doce que você faz em casa. Candy é o doce industrializado. Bala, chiclete, pirulito, bombom. O doce industrializado, manufaturado, tá? Fabricado. É candy. Tá bom? Não é pudim de leite moça. Não é candy. Vou fazer um doce. Fazer um pudim, né? Fazer a cocada. Não é candy. Se eu quiser falar doces. Candy. Cidades. Cidade. Se eu quiser falar cidades. Cereis. Rebida comigo. Baby. Baby. Babies. Babies. Candy. 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 Cereis. 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 Isso. Agora, muito cuidado com a regra do O. Por dois motivos. Ela parece com a regra do Y, mas não é. Ah, lógico que é. Olha lá. Vogal mais O, consoante mais O. Vogal mais Y, consoante mais Y. Sim. Mas, olha. Consoante mais Y igual a menos Y mais IS. Aqui não tem menos em lugar nenhum. Você nunca vai tirar a letra O. Tá? A regra do O não é igual à regra do Y. Então, olha lá. Radio. Radios. Video. Videos. Só acrescenta S. Tudo bem? Então, repita comigo. Radio. 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 Video. Se uma palavra acabar com O. E antes do O tiver uma consoante, como no caso de hero, herói, como no caso de potato, batata, igual a mais ES. Olha aqui. Hero. Heroes. ES. Potato. Potatoes. ES. Acrescenta o ES. Mas, olha o som. Repita comigo. Hero. Hero. Heroes. Potato. Potato. Potatoes. Potatoes. Mas, vai ter som de S. Não vai falar potatóis, não. Tá? Tá? É som de S. Acrescenta S. Mas, fica só o som de S. Exceto arte. Como assim? Instrumentos musicais, que acabam com a letra O. Ou, então, arte. Como no caso de foto. Photo. Ah, mas vídeo também não faz parte de arte? Sim, mas vídeo tem uma vogal antes. Então, não entra dentro dessa regra do consoante. Não tem problema. Poderia muito bem colocar o video aqui também. Mas, aí, seria igual a regra de cima. Por quê? Porque, antes, tem a letra E, e não uma consoante. Então, ele se aplica. Pode deixar ele lá. Fotografia é uma arte. Foto é uma arte. Piano, um instrumento musical. Cello, pra quem não sabe, é o que você chama de violoncelo, não é isso? Aquele violino de tu, né? Que você toca assim, bonito. Então, se você quiser falar fotos, pianos, ou violoncelo, Eu só vou acrescentar a letra S no final. Então, olá. Photo. Photos. Piano. Pianos. Cello. Cello. Tudo bem? Agora, essa regra aqui, também é bem complicadinha. Se uma palavra acabar com a letra F, como é o caso de Wolf, que significa lobo, ou acabar com a sílaba F-E, como é o caso de Knife, vou tirar o F de lobo, vou tirar o F-E de faca, e mais V-S. Olha lá. Remindam comigo. Wolves. Wolves. Knife. Knife. Knives. Knives. Tenha esse som, gente, porque ia ficar quase que foneticamente impossível falar F com S. Imagina você falar Wolf, mantendo o F e colocar um S depois. Como é que ia ficar? Você ia cuspir, né? Wolf, né? O F não ia sair. Wolf. É assoprado. Se pôr um S, como é que você vai falar Wolf? Não dá, né? Vai babar. Aí. Então, foneticamente, coloca assim o V. Wolf. Wolves. Knife. Knives. Tudo bem? Palavras que não possuem plurais. Como vocês também têm no português, lápis. Lápis não tem plural, não é lápis esse. Mas vocês não têm nenhuma palavra que não acabe com S e que não tenha plural. Tem no português? Uma palavra sem plural. Que não tem a S. Só ônibus e lápis. Bom, nós temos várias. Por exemplo, fish quer dizer peixe. Se eu quiser falar peixes, vai continuar sendo fish. One fish, two fish. Sheep, quer dizer carneiro ou ovelha. Se eu quiser falar carneiros ou ovelhas, vai continuar sendo sheep. Deer, quer dizer servo. Com C, né? Vocês têm um com S também, né? De servir, né? Servo e servo. Esse aqui é o com C. Servo. Que pula lá. Servos. Vai continuar sendo deer. Shrimp. Quer dizer camarão. Se eu quiser falar camarões, vai continuar sendo shrimp. Salmon. Salmão. Se eu quiser falar salmões, vai continuar sendo salmon. Fruit. Quer dizer fruta. Se eu quiser falar frutas, vai continuar sendo fruit. Não é fruits. Tá? Coma frutas, é eat fruit. Não eat fruits. Tudo bem? Então, esses aqui sem plurais. Agora aqui. O que mais dá nó na cabeça das pessoas? Os plurais irregulares. M, A, N. Man. Quer dizer homem. Se eu quiser falar homens. Man. Com E. Man. Man. Um é nasal, o outro não. Man. Vocês vão repetir todas. Man. 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 Não, não é mamem, não. Tá? Não é, não, não é. Não inventa. Não inventa. Mulher já dá pra perceber bem. Por exemplo, a woman quer dizer mulher. Agora, se eu quiser falar mulheres. Women. Woman, women. Woman, women. Então, eu usei a outra sílaba pra destacar, pra diferenciar. Só que homem não dá pra fazer isso. Então, só no nasal mesmo. Child, quer dizer criança. Se eu quiser falar crianças. Children. Child, criança. Crianças. Children. Person. Pessoa. People. Tem quatro traduções. Person. É pessoa. Singular. Agora, people. Quer dizer pessoas, o plural de pessoa. Gente, povo, pessoal. Tudo que for coletivo de pessoas. Quando eu entro na sala e falo hello people, eu não tô falando olá pessoas. Eu tô falando olá pessoal. Hello people. Tá? Foot. Foot. Significa pé. Se eu quiser falar pés. Feet. Feet. Que aliás, ó, outra coisa, viu? Em inglês não se fala pé de fruta não, viu? Vocês têm mania de falar pé de manga, pé de goiaba? Árvore não tem pé não, lá, viu? Você falar isso aí, eu vou achar que você é louco, né? Vai falar pé de manga, vai falar mango foot. Não existe. Né? Tua manga tá estragada se ela tiver um pé. Entendeu? Não se fala. Ah, e como é que fala? Árvore de manga. Né? Mango tree. Tooth. Quer dizer dente. No singular. Se eu quiser falar dentes. Teeth. Então, escovar os dentes, você é brush your teeth. Não é brush your tooth, né? Você fala brush your tooth. Né? Que nem vocês falam. Senão é só se for o Chico Bento, tem um dente só, né? Então, vou escovar o meu dente, um só. Brush my tooth. Então, é brush your teeth. Mouse, quem sabe o que que é? Ah, ah, não é rato não. O Mickey não é um rato. Vocês acham que o Mickey é rato? Mickey Mouse. Ele não é um rato. O Mickey é um camundongo. Rato é rat. R-A-T. Camundongos? Não, é camundongos, né? Mais. Mais camundongos. Família do Mickey é mais. Goose. Ganso. Se eu quiser falar ganso. Geese. Ox. Ox. Quem sabe o que é? Boi. Se eu quiser falar bois. Então, oxen. Bois. E não vale pra gíria, tá? Não vai falar que a menina tá te dando um boi, ela tá te dando um oxen, não. Viu, tá? Então, repita comigo. Man. 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 Woman. 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 Men, Child, Children, Child, Children, Person, People, Person, People, Foot, Feet, Foot, Feet, Toot, Teat, Toot, Teat, Mouse, Mice, Mouse, Mice, Goose, Geese, Goose, Geese, Ox, Oxen, Ox, Oxen, Oxen. Agora, vocês, olha só, tomato, tomate, os britânicos falam de tomato, tomato, tomate, acaba com O, antes do O tem letra T, é uma consoante, então a regra é mais? Es, tomatoes, wife, significa esposa, se eu quiser falar esposas, acaba com F e E, então se acaba com F e E, minha regra diz que eu tenho que tirar o F e E mais? V, S, wives, studio, acaba com O, só que antes da letra O tem a letra I, vogal, então igual a mais? S, ah, mas não poderia cair na regra da arte, não faz mal, a regra da arte é mais S também, studios, shelf, prateleira, shelf, prateleira, acaba com F, 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 E igual a menos F, F, E mais V, S, então prateleiras, shelves, V, S, army, exército, acaba com Y, antes do Y tem uma consoante, Consoante mais Y igual a menos Y mais E, S, então exércitos, armies, box, caixa, acaba com X, minha regra diz que se a palavra acabar com S, X, S, H, C, H ou Z, eu acrescento E, S, então caixas, boxes, Ladies, senhora, se eu quiser falar senhoras, acaba com Y, antes do Y é a letra D, então é consoante mais Y, igual a menos Y mais? Ladies, life, vida, life, vida, acaba com F, E, então tiro o F, E e coloco? Olha uma curiosidade, life, lives, agora, quando é o verbo viver ou morar, olha só aqui, I live, he lives, verbo, morar, conjugado na terceira pessoa, life, lives, aí aqui é vida e vidas, Né, aqui é o plural da palavra vida, então aqui o som é diferente, se escreve igual, mas pronuncia diferente, porque aqui é o verbo viver ou morar, aqui é o substantivo vida, vida, vidas, fly, não é o verbo voar, ali é um substantivo, mosca, se eu quiser falar moscas, tiro o Y, coloco, yes, flies, Não, nenhum desses que estão na lua são verbos, são os plurais e substantivos, half, metade, meio, metade, né, os britânicos falam half, Então norte-americano fala aberto o som, half, acaba com F, tiro o F e coloco V, S, house, volcano, vulcão, acaba com O, antes do O tem uma consoante, então eu acrescento? E, S, volcanoes, story, história com O, acaba com Y, antes do Y tem uma consoante, tiro o Y e coloco, yes, quem acertou todas? Também estava aqui do lado, né, era só olhar, estava tudo aqui, né, revenu comigo, tomato, tomatoes, wife, wives, studio, studios, shelf, shelves, army, army, Armies, box, boxes, lady, ladies, life, lives, fly, flies, half, house, volcano, volcanoes, story, stories, Alright, thank you people, bye bye.